Música Eu acho que a importância do projeto é para os futuros jovens que querem poder ser alguém no futuro, poder fazer a faculdade, tudo certinho. Estou muito feliz com esse novo projeto porque é uma coisa que não existia antes e vai trazer muitas novas possibilidades e oportunidades para os jovens de Mossoró, das escolas públicas. Esse programa é o futuro da juventude. A gente está trabalhando o nosso jovem para que ele possa ter formação cidadã e ter um curso profissionalizante para proporcionar um futuro, ele construir o seu futuro. Então o jovem vai ter toda uma oportunidade de conseguir essa formação e de receber uma bolsa de valor financeiro para ele.